Educação inovadora, Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Cantar. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Emory, nos Estados Unidos, o funcionamento do cérebro pode melhorar com a leitura de um romance. Vamos explorar formas de fazer com que as pessoas se interessem pela leitura, com exemplos vindos de três diferentes zonas do mundo. Os telemóveis transformaram a comunicação, mas será que também conseguem revolucionar o acesso às bibliotecas, tornando os livros mais acessíveis a comunidades carenciadas? Vamos até a África do Sul descobrir. A maior parte dos sul-africanos vive em comunidades pobres ou em zonas rurais. As escolas têm poucos recursos, numa sociedade com uma imensa desigualdade e desemprego. Aproximadamente 18% dos adolescentes são analfabetos e são poucos os que leem regularmente. A Fundsa Literacy Trust abriu portas em 2011 para mudar esta realidade de forma inovadora. Na África do Sul não existe o hábito da leitura porque os livros são muito caros e estão fora do alcance da maior parte das pessoas. Estamos a tentar facilitar o acesso, mas não a um livro qualquer. É preciso criar conteúdos que motivem os jovens e fazê-los ver que as suas vidas são importantes, que as suas histórias são relevantes e que as podem ver refletidas nos livros. A Fundsa utiliza a tecnologia móvel para se conectar com os leitores. Todos os meses, mais de 50 mil jovens sul-africanos com idades entre os 13 e os 25 anos acedem a este site dedicado à leitura, através de computadores, tablets, smartphones e de uma aplicação específica que também funciona em telefones antigos. Eu e os meus amigos lemos sempre juntos no telemóvel ou no computador. Todas as sextas-feiras sentamo-nos a ler um livro. A nossa filosofia também passa por garantir que os leitores partilham os nossos conteúdos com os amigos. Assim, existem mecanismos de partilha, tanto no site como na aplicação Mixed. Tentamos incentivar o crescimento dos nossos leitores e aumentar estas comunidades. A leitura é algo poderoso e a equipa da Fundsa sabe que ajuda a desenvolver o pensamento crítico e o desenvolvimento pessoal. A Fundação também está a criar uma comunidade de autores. Trabalha com aproximadamente 30 escritores de todo o país que contam histórias nas 11 línguas oficiais da África do Sul. Zimkita desenvolve um workshop de escrita para novos talentos. Quando se vê o progresso que fizeram, o quanto a escrita melhorou e o que nós contribuímos para este desenvolvimento é incrível. Por vezes esquecemos-nos que temos um talento ou algo do género, mas a Fundsa revelou o melhor de mim e mostrou-me que tenho um propósito na vida. Esta fundação é a biblioteca dos mais carenciados e, graças à tecnologia móvel, milhares de jovens na África do Sul tornaram-se leitores assíduos. Nesta era digital, muitos professores perguntam-se se os alunos ainda se interessam por livros impressos. Será que os e-books os estão a substituir completamente? Vamos até à Bélgica para descobrir. Anne Bélian ensina inglês e holandês numa escola de língua francesa em Bruxelas. Tanto ela como os colegas têm acesso às novas tecnologias e a livros escolares digitais que lhes permitem adaptar as aulas às necessidades dos alunos. Há mais cooperação nas aulas com livros escolares digitais. Primeiro, porque um aluno tem de aprender as instruções. Segundo, tem de funcionar com o livro. Terceiro, pode verificar no dicionário. E quarto, pode tirar notas. Depois, enviam os resultados do trabalho através do iPad para o meu e-mail. Tudo isto obriga-os a trabalhar em conjunto. Cada aluno tem um iPad que garante o acesso à matéria. Todos podem ouvir os conteúdos para depois resolver os exercícios. A primeira vantagem é que não é preciso carregar tantos livros. A mochila fica mais leve. É um esforço mais coletivo. Podemos ir à internet. Sim, existe mais escolha, é mais fácil e no final temos melhores resultados. Os documentos são projetados num quadro digital e as correções são feitas de forma interativa, melhorando a leitura e a ortografia. Neste caso, estar ausente não significa perder a lição. Um aluno ausente pode aceder a toda a matéria a partir de casa. Os professores também têm a possibilidade de partilhar vídeos, uma forma mais fácil de lidar com os assuntos atuais. Prefiro cursos onde o livro didático é usado para tirar referências e para fazer alguns exercícios, mas não um curso inteiramente baseado no livro. Eu prefiro o livro digital com o professor a dar explicações também, porque não conseguimos encontrar tudo o que precisamos dentro dos livros. Precisamos do professor para complementar a matéria do curso. Muitos livros têm evoluído de tal maneira que os professores os podem utilizar da forma mais conveniente. Crack-on-Math é uma série de volumes de matemática para o ensino primário que apresentam um conjunto de situações relativamente abertas, problemas de vida cotidiana e que as crianças estão determinadas a resolver. A de Boic é uma das grandes editoras da Bélgica. Os professores escrevem livros escolares que são posteriormente aprovados por uma comissão. Em média, são atualizados a cada quatro anos. Até agora, o desenvolvimento de livros digitais não teve grande impacto na quantidade de livros de papel publicados. Ainda há muitas questões a resolver quanto ao sistema digital nas escolas. Muitas ainda não têm rede wireless e também é preciso um professor a dar formação. Para além disso, existem as editoras que investem no digital, mas a procura ainda é muito baixa. Mas o setor vai crescer significativamente nos próximos anos. Enquanto isso, as edições em papel são uma aposta segura e ainda parecem ter uns bons anos pela frente. Os estudos sugerem que ler regularmente faz com que a possibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer seja reduzida nos idosos. Em Portugal, descobrimos um projeto que está a tentar reacender o gosto pela leitura através do intercâmbio entre gerações. A comunidade escolar da escola secundária Rafael Bordal Pinheiro, nas Caldas da Rainha, não para de surpreender o concelho. Ana e Simão têm-se destacado em várias atividades desenvolvidas. Sempre sob o olhar atento dos professores, Ana e os demais alunos participam ativamente no projeto Ler para escutar a voz humana. Ensaiam textos para apresentar aos utentes do Lar de Idosos e centro de via do Centro Paroquial Social de Caldas da Rainha. Aprendi muito mais a gostar de géneros literários mais antigos, coisa que antes não gostava. Por exemplo, a nível da literatura portuguesa, gosto muito mais de ler do que antes tentava e não percebia nada e não gostava. Entre jovens e menos jovens, as alegrias do improviso funcionam como um bálsamo revigorante. Porque faz bem conviver e ouvir. Os mais idosos ficam com um brilho nos olhos e a certeza de um dia bem passado. Sim, provérbios, anedotas, adivinhas, essas coisas, eles gostam. E quando eles cantam, a gente acompanha. Não comece uma cantiga, isso não. Mas acompanha. A coordenadora de projetos do Plano Nacional de Leitura destaca a importância do convívio, da partilha de experiências e histórias em substituição do isolamento inerente ao mundo digital. Minutos podiam ser, porque são adolescentes, de algum modo sujeitos importantes nesta intervenção, pôr alguém a fazer promoção de leitura junto das suas comunidades. E é isto que estamos a fazer com este projeto. É pôr os jovens a lerem mais, mas fundamentalmente a lerem melhor, ajudá-los a crescer enquanto cidadãos também, porque vão interagir com a sua comunidade. Este é o segundo ano em que a escola secundária Rafael Bordal Pinheiro desenvolve o projeto. A instituição sublinha que a iniciativa contribuiu para uma maior consciencialização da importância de se estabelecerem pontos com os outros. Qual a importância de incentivar a leitura por prazer? Um dos nossos fãs no Facebook, David Pukerimi, diz que a leitura por prazer é a melhor forma de aprender coisas novas que não estão nos programas escolares. Qual a sua opinião pessoal? Faça-nos saber. Learning World, em associação com o WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.